E aí, rapaziada, mais um vídeo aí pro canal, e a pescaria de hoje aí, uma pescaria que saiu só o pacamão, nós vamos deixar aí a ação de duas capturas que a gente teve no vídeo de hoje, na pescaria de hoje, e vou deixar também a ação aí de outras pescaria que a gente teve aí, de outras capturas também, só o pacamão, esse dia está difícil de roubá-la aqui na barragem. Mas eu creio que agora é mês de julho, vai entrar a temporada de roubá-la aqui, e a gente vai trazer uns conteúdos aqui de pescaria de roubá-la pra vocês aí, de qualidade. Então é isso aí, fica com o vídeo aí. Fazendo aí, que nem o pacamão aqui. Aquilo é pesado. Não, é o pacamão mesmo. Ou é o pacamão, mero? Pacamão. Pacamãozinho aí, ó. Que é o primeiro de hoje. Vocês querem? Vocês querem o pacamão? Tá. Se eu quiser, eu quero. Se eu quiser? Dá pra rapaziada ali, esse rapaz. Olha aí, ó. Sinal de que a... Sinal de que a isca tá sendo visível na água aí pros predadores. A água tá limpa. Vou ter um camarão da cor da água. Pelo menos deu certo agora pro pacamão. Olha aí, rapaziada. O nosso primeiro peixe de hoje foi o pacamão. Mas... A gente tá em busca aqui é dos... Dos robalo. Uma linha aqui, uma 014. Uma linha bem sensível. Pessoal, pegou... Pegou um peixe aqui agora. Deixa eu ver. É um peixe ou é um lixo? Eu acho que é um peixe, rapaz. Outro pacamão é grande demais. Rapaziada, vamos ver aqui. Tem que ter cuidado que essa linha aqui é uma... Uma 014. O pacamão de novo, rapaziada. Quer ver? É. E aí, tu vai querer? Vai, amor. Pacamão. Vai, amor. Aí tá dando só o puro pacamão hoje, rapaziada. Pegou na corredeira. Rapaziada, a gente até acertou na cor do camarão. Já pegou dois pacamão. Mas ainda não acertou ainda o peixe que a gente queria, né? Que é os... Os robalos, os camurinhos. Vamos... Tentar aqui uns trabalhos aqui. Variar o trabalho pra ver se... Não se chama a atenção de algum. Os trabalhos mais leves, enquanto a isca estiver lá fora. A isca ficar mais no fundo. Porque a água tá já um pouco agitada. E é capaz de eles estarem mais no fundo. Então dou uns toquinhos aqui. Dois toquinhos... É... Rápidos, bem leves. Faz que a gente trabalhando mais no fundo, lá fora. Na parte mais funda. Lá depois... Aqui a gente já dá uns toques mais fortes. Porque tá na beira. Tem muita pedra já. Se der esse estoquinho devagarzinho... É... É besteira. Que vai engatar na hora. Irmão, aí puxando um peixe aí. Vai com a mão, senhor. Eita. Mais um bruto aí pra coleção. E esse aí é grande, senhor. Olha aí. Bateu no camarãozinho azul. Olha lá, ó. Puxando o bruto. Rapaz, esse aí é um cabiçudo, hein? Olha aí. Pacamãozão preto bruto. Rapaziada. Sol bruto. Só tem o pacamão hoje. E esse aí... Bateu o recorde da pescaria até agora. Falou, garoto. Falou, garoto. Pessoal, vou fazer uma última tentativa aqui agora. Com o camarão vermelho. Bota até uma chumbada amarela. Essa água tá muito escura. E aí vamos ver se a gente consegue... Bater um robalinho com essa... Cor de camarão. Fiz um peixe aqui. Tá parecendo ser um... Um robalinho. Um merinho. Vamos ver que peixe aí. Vê que peixe aí, rapaziada. O pacamão, rapaziada. Rapaz. Só podia ser. É, pacamão. A senhora quer? A senhora não come, não? Olha aí, turma. Aqui é um pacamão. Já solta esse danado. Mas pelo menos... Mostrou que a cor do camarão... Influencia, né? A água suja. Botei um camarão vermelho aqui. Já mudou as coisas. E agora... Tem um alicate, ó. Vai sair o fácil. Solta essa sacana. Ai, que bora. Botei um camarão vermelho. Já surti o efeito. Bateu logo um peixinho. Puxando aí um peixe aí. Vamos ver aí, ó. É um paca. O famoso pacamão? É ele mesmo. Vai ter a hora que eu cozinhar aí, ó. Pacamão. Aí, galera. Aí, ó. Top. Pode faltar. Aqui no bacanga, bate muito eles. E aí, ó. Vem cá. E aí, ó. E aí, ó.